Meus amigos, vocês dão bom aí, hein rapaz? Olha, o João Carlos, lá de Maringá, enviou um e-mail pra mim aí, pedindo pra mim falar mais de mim pra vocês, vocês conhecem muito pouco. Aí chegou aqui, ó, uma peça pra Negona, eu vou tá montando aqui, vou aproveitar o embalo, e aí vou falar um pouquinho mais de mim, né? Pra vocês conhecerem mais quem é o Léo da Cerola, tá bom, meus queridos? Eu sou o Léo, e vamo pro vídeo! E olha, se você estiver gostando, já se inscreve, hein rapaz? Pra você aprender coisas novas na sua vida. Olha, falar em aprender coisas novas, meus queridos, a peça que chegou foi essa daqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ela serve pra fixar aqui, pra aprender, ó, ela serve pra aprender aqui o farolzinho de Negona, Pra ser vergonha, aqui na frente, ó, tá vendo? Esse serviço aqui, meus queridos, eu ia fazer lá em casa, né? Só que aí, rapaz, começou lá uma zoadeira lá, negócio de vizinho com som alto, sabe? Olha, eu não sei vocês aí, mas eu sou um menino de 33 anos, hein rapaz? Tô novinho ainda, né? Mas eu não tenho mais saco pra som alto não, sabe? Pra negócio de suada, velho? E o povo tá lançando música aí, esses cantores aí da modinha, né? A dita modinha, a pisadinha. Tão lançando umas músicas horrorosas, rapaz, uns palavrões, umas palavras de baixo calão nas músicas, sabe? Deixa aí nos comentários se você gosta. Eu, particularmente, não gosto dessas músicas assim. Eu gosto muito Fala Mansa. Quem já ouviu Fala Mansa aí, deixa aí também nos comentários. Gosto de Fala Mansa, das músicas de Luiz Gonzaga, as melhores, né? Tem muita música de Luiz Gonzaga bonita, rapaz. Falando do Nordeste, da Caatinga, do Sertão. E aí, rapaz, eu não tenho mais saco pra isso não, viu? Então, meus amigos, pra quem quer conhecer mais de mim, eu sou o Léo, né, rapaz? Como vocês já sabem, eu moro em Juazeiro, na Bahia. Tenho dois filhos, sou casado, como vocês já devem ter visto aí em outros vídeos. E eu gosto demais de agricultura, rapaz. Agricultura barra acerola, né? Como vocês já devem ter visto aí. O nicho de agricultura é um nicho que é bem reservado. São poucas pessoas que têm interesse por agricultura, né? Poucas pessoas que têm interesse em plantar alguma coisa. E essas pessoas é o nicho que eu procuro atingir aqui nesse canalzinho. Mas só que tem um detalhe, né, gente? Tem novidade vindo por aí. Eu tô montando um canal que vocês vão gostar. Ainda não posso contar nada. Eu vou fazer divulgação aqui pra vocês também. Vocês vão gostar de saber. É voltado aqui pra o Nordestão também, né? Isso aqui, ó. Eu tinha feito uma gambiarra aqui, ó. Ele tava preso aqui por uma hastezinha. Se vocês verem os outros vídeos aí que eu fiz o negócio, vocês vão ver. Porque esse farolzinho aqui, na verdade, ele vem com uma hastezinha aqui, ó. Só que aí o ladrão... Eu estacionei ela aqui em um lugar aqui de vazeiro, no centro de vazeiro. O ladrão torceu assim, ó. Tentando furtar o farolzinho, rapaz. Aí arrebentou tudo aqui, ó. Aí eu tive que fazer essa gambiarra, né? Aí agora eu comprei lá no Mercado Livre, ó. Essas duas hastezinhas aqui. Esse suportezinho, ó. Tá vendo? Pra prender aqui, né? Eu vou dar um macete bem bacana, né? Pra quem gosta de... Quem gosta de dificultar a ação de ladrão. É com parafuso, ó. O parafuso desse aqui, ó. Que são os parafusos que vêm aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, esses parafusinhos assim, ó. Vou mostrar um macete daqui a pouco, ó. Pra você impedir, né? Dificultar. Impedir não é o que impedir, só Deus, né? Só quando esses filhos da mãe aí entregam a vida pra Deus, né? Um menino escreveu pra mim assim que... É... Que não escrevia comentários pra mim aqui no canal. Porque em um vídeo mais antigo aí do Energia das Plantas, Eu coloquei que ia remover, né? Vídeos que tem palavrões, vídeos que... Porque tem canais aí no YouTube. Tem pessoas que escrevem diversos tipos de comentário, né? Denegrindo, são críticas destrutivas. E aí, rapaz? O menino falou, mas Léo, eu não gosto de escrever comentários. Você falou que vai excluir. Mas não, meus queridos, ó. Quando eu falo que vou excluir esses comentários, não é o de vocês, né? Se você quiser comentar sobre o vídeo, o que você achou. Quiser fazer uma pergunta pra mim sobre acerola, né? Sobre manga, palma, que a gente aborda também aqui no canal. Pode ficar à vontade, viu, rapaz? Eu não vou excluir os comentários de vocês. Eu excluo comentários quando é troca de inscritos, né? Porque tem os outros youtubers que estão começando aí na profissão. Tem gente que quer crescer a todo custo, né? E aí você sabe como é na vida. Levem pra vida de vocês isso, ó. Quando vocês quiserem crescer alguma coisa na vida de vocês, façam na garra, né? Façam na garra, degrau em degrau, ó. É assim que as coisas são na vida da gente. Quando as coisas são abençoadas por Deus, ela vem assim, ó. De forma compassada, ao longo do tempo, com experiência. Aí você já percebe que é troca de inscritos. Você já percebe que o cara não tá nem aí pro seu conteúdo. O cara não tá nem aí pra acerola. Ele quer ganhar inscritos. O pessoal, a gente... Ó, agora um recado pra você que vive de YouTube. Eu tenho experiência com rede, com internet, desde 2008. Eu já tive blog, né? Aqueles blog de... Aqueles blog, né? Que você entra no site lá. Gente, internet pra você faturar dinheiro não é assim. Não é assim da noite pro dia, ó. Mas o que dá dinheiro no YouTube, gente, não é inscrito. Entendam isso, ó. Pra você que tá começando canal no YouTube aí. O que dá dinheiro no YouTube... O YouTube é uma plataforma do Google, né? Você tem que correr atrás de visualização. E pra você ter visualização, você tem que ter o conteúdo bacana. Você não pode enrolar nos seus vídeos, entendeu? Eu tô falando, gente. Não é querendo desmotivar ninguém. Não é querendo desencorajar ninguém. É porque essa é a realidade do mercado. E isso na internet, em qualquer lugar. Então, é... Eu me alonguei um pouco, né? É bom que vocês vão conhecendo mais sobre mim, né? Ó, vamos cortar essa peça aqui de negona. Tá vendo aí, ó? Ela vai fixar o farolzinho aqui, ó. Como eu já expliquei pra vocês. Só que aqui, ó... Eu tenho que fazer um acabamento. Aí vai entrar essa ferramenta aqui, ó. Quem já trabalhou em oficina vai saber que ferramenta é essa aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma lima. Tá vendo aí, ó? Uma limazinha da Starrett também. Eu gosto muito. Porque quem tem criança, né, rapaz? Você sabe como é, né? Se eu deixar isso aqui, desse jeito aqui. Só do jeito que eu serrei aqui, ó. Aí o menino vem aqui, mete a mão, né? Porque fica muito afiado, ó. Dá pra ver as pontas daí, ó. Então é bom você fazer um acabamentozinho assim, ó. E aí eu vou deixar uma dica pra você que quer trabalhar com o YouTube, ó. Isso é muito sério, hein? Quando você... Se você tem vontade de abrir um canal aqui no YouTube, nunca mostre a localização exata da sua casa. Sabe por quê? Muita gente acha que isso é firulagem. Ah, isso é besteira. Isso ainda é nada não, gente. Tem muita gente mal intencionada nesse Brasilzão que a gente vive, rapaz. Às vezes o cara, ele aparece do nada pra lhe fazer o mal, né? Pra lhe furtar. Ou até pra fazer algo pior, né? O cara sabe, sabe o seu nome. É outra coisa também. Nunca fale o seu nome completo. Nunca mostre nada, seu documento, localização, alguma coisa que possa, de alguma forma, lhe prejudicar. Placa de carro. Tudo isso são dicas que eu dou pra vocês não mostrarem. Vocês que têm vontade, né? Vocês nunca mostrem isso. Isso é perigoso, viu, rapaz? Então, gente, ó, chegou a hora de eu mostrar o segredo pra vocês que eu falei, ó. Isso aqui, ó, eu peguei o esmalte da mulher lá. Toda vez que você for montar alguma peça, seja no seu carro, seja numa bicicleta dessa, ó, e você quiser dificultar a ação de ladrões, né? Ó, você pega, ó, e passa na rosca do parafuso um pouco de esmalte, ó. Tá vendo? É um segredo bem básico, né? Você passa um pouco de esmalte, porque aí o ladrão, quando ele vier com a chave pra soltar o parafuso, ele vai ter dificuldade. Que vai enroscar aqui, ó, o esmalte, depois que ele seca, ele enrosca. A porca fica difícil de sair. Entendeu, meus queridos? Ó, você passa, deixa secar um pouquinho, né? Aí você deve estar pensando, ah, mas o ladrão, ele vai arrebentar tudo, né? Ó, jeito pra ladrão, gente, é Jesus, né? É o ladrão se arrepender, se arrepender dos seus maus caminhos e se entregar nas mãos de Jesus. Matar a gente não pode matar ladrão, porque só Deus dá e só Deus pode tirar a vida, né? Passar, você passa nos parafusos tudo, ó, deixa secar e monta, né? Ó, como ficou mais bonito aí o farolzinho de Negona. Terminar de fazer o último ajuste aqui, ó. Tá vendo aí? Então, meus amigos, hoje vocês conheceram mais um pouco, mais um pouco de mim aí, né, rapaz? O pessoal tem muita curiosidade pra saber mais de mim, né? Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários, rapaz. Quero saber qual é a opinião de vocês aí, hein? Se vocês gostaram também da dica aqui do esmalte, ó, vocês sabem que pra ladrão não tem jeito, né, rapaz? Só Jesus, né? Tá bom, meus queridos? E olha, se você gostou do vídeo, mais uma vez eu convido você, né, rapaz? Já se inscreve pra você aprender coisas novas na sua vida aí, né, meu querido? E eu desejo muita paz e muita saúde pra você e sua família e até os próximos vídeos!